Alvo do Vasco, Luciano Vieto, ex-Auilau, ganha força em outro gigante do futebol brasileiro. O atacante Luciano Vieto, carrasco do Flamengo no último Mundial de Clubes, vem sendo cotado para jogar no Brasil nesta temporada. Aos 29 anos, o atleta tem sido especulado em diversas equipes tendo inclusive, o Vasco como provável destino. Isso porque, com a chegada de Ramon Dias, o clube cruzmaltino espera convencer o argentino a aceitar uma proposta, algo que de acordo com o jornalista Alejandro Panfil, tem grandes chances de acontecer. Todavia, há alguns dias, Vieto tem sido cotado para reforçar outra grande potência do futebol brasileiro. Trata-se do Fortaleza, que em boa fase no Brasileirão, busca reforços visando se brigar por uma vaga na parte de cima da tabela. O nome do argentino inclusive, vinha sendo pauta entre os dirigentes do Fortaleza, que chegaram a considerar formalizar uma proposta para contratá-lo. Além disso, de acordo com Lucas Musetti, do UOL, afirma que Vojvoda, técnico do Fortaleza, se animou bastante com a possibilidade de contar com Luciano Vieto. A fonte revela que o nome do argentino e de outros jogadores foram aclamados pelo treinador, que irá priorizar a chegada de outros nomes. Desta forma, o Fortaleza tem caminho livre para avançar pelo argentino, que segue com o futuro incerto, embora priorize um retorno para a Europa. Em sua última temporada pelo Al-Ilau, o atacante disputou 29 jogos, marcou 8 gols e distribuiu duas assistências. Na carreira, além do futebol saudita, Vieto atuou por Racing, Vila Real, Atlético de Madrid, Sevilha, Fulham e Sporting. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Luciano Vieto?